Tem hora que a gente come fogo para sair daqui. A rua Antônio Scudeler é o único acesso para milhares de pessoas que moram e trabalham na região do bairro Faesqueira, em Pouso Alegre. A rua tem quase 5 quilômetros de extensão na área urbana. Além de muitos moradores, essa região da cidade tem comércio forte, galpões de distribuidoras, indústrias e empresas dos ramos de construção civil e da agricultura. Os moradores dividem espaço com caminhões, ônibus, motos e bicicletas. Dona Isabel conta que passa sufoco quando precisa ir a algum lugar. É carro jogando água na gente ali na frente, porque a água é em poça ali e a gente não tem calçada para a gente andar. Olha, esses dias quase que eu vi um caminhão matando uma senhora aqui com uma criança. Então a gente fica preocupado com essas coisas, né? Seu esmalcândido tem uma mecearia na rua há 18 anos. Sem um caminho alternativo, ele gasta até 15 minutos para andar de carro até o trevo na BR-459. Um dia eu fui levar minha menina, cheguei e fui levar minha menina na educação física. Cheguei lá na curva, tinha caído um poste lá e aquelas coisas eu não passei, eu não pude ir. E não tem aonde sair. Então a gente está precisando da avenida aqui embaixo e melhorar a avenida aqui. Porque aqui é um lugar de movimento que você deve vir aqui e ver o quanto de carro que passa nessa avenida aqui. O tumulto que é. Tem hora que a gente come fogo para sair daqui, porque é dureza. O trânsito é demais e não tem aonde desviar, não tem aonde sair nem nada. Nesta semana, o prefeito Rafael Simões foi até o Faizqueira e se encontrou com alguns moradores. O prefeito anunciou que a rua Antônio Escodeler será revitalizada em toda a sua extensão. Toda a pavimentação da Antônio Escodeler será recuperada, pavimentada. Nós vamos fazer inclusive parte pluvial, que é muito importante, porque não adianta só jogar as fotos, senão não tivermos para onde tirar água. Como eu disse aqui também, nós vamos estar fazendo os passeios. Vamos notificar os proprietários, aqueles que não fizerem, a prefeitura estará fazendo e lançando no IPTU a conta desse passeio. Porque não é mais crível permitir que as pessoas tenham que dividir espaço aqui com os carros nessa via tão movimentada. Então, eu acho que isso aqui é um ganho muito grande para toda a população do Faizqueira. Nós que já fizemos Bela Itália, fizemos Nossa Senhora Aparecida, o asfaltamento, temos feito aí campos de futebol. Nós estamos trazendo o que nós podemos de melhor para a nossa população, que paga imposto. Porque tudo que está sendo feito é com dinheiro de imposto. E quero aqui novamente agradecer o doutor Paulo, Bilac Pinto, o nosso governador Romeu Zema, que vão estar participando no custo dessa obra que vai ser feita aqui na Antônio Scudeler. Essa obra da Antônio Scudeler, quando deve começar e prazo? Nós estamos programando para soltar aqui a licitação ainda agora no mês de fevereiro. E logo que a licitação tenha término, nós vamos começar a obra que está prevista para 120 dias. Em junho do ano passado, a prefeitura anunciou a construção de uma nova avenida de acesso a essa região. A Via Faisqueira pretende ligar esse ponto até a BR-459, no trevo da antiga Maria Fumaça. A construção da avenida está orçada em 20 milhões, financiada pela Caixa Econômica Federal. Rafael Simões explica que a liberação de algumas licenças atrasou o andamento do projeto. São coisas diferentes. O projeto da Faisqueira teve um atraso em decorrência de denúncias que foram feitas nos órgãos ambientais, que foram feitas junto ao Ministério Público. Nós já superamos essas questões e agora estamos na Caixa Econômica para a última aprovação para que nós possamos fazer a licitação dessa obra também, que é muito importante, já que o acesso aqui no Faisqueira só se dá hoje pela Antônio Escondelé. Quando tiver a Avenida Nova, nós vamos ter aí uma mobilidade muito maior da nossa população. Obrigado. 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 Obrigado.